A CIDADE NO BRASIL Eu também vim aqui para apoiar muito eles que eu acho que essa vai ser uma única oportunidade de eu conhecer eles, pelo menos alguns deles Temporar, ok Porque antes de mais nada eu sou brasileiro e eu torço pelo Brasil Perdendo ou ganhando, eu estou junto É minha segunda Copa do Mundo e tenho certeza que vai ficar muito difícil para disputar uma terceira Copa do Mundo Mas para os mais novos também, serviu de lição E tudo o que a gente passou durante esses três anos, experiências Um jogador disputando uma determinada competição, disputando a Copa do Mundo Eu tenho certeza que para a seleção brasileira Ficou o legado de que esses jogadores realmente resgataram o amor à seleção brasileira No meio do ano, ativados A Dona, ativados No meio do ano, ativados No meio do ano, ativados Só está aí, porra Seleção Se é seleção brasileira, porra Vai, vai, vai Por aqui, por aqui. Por aqui, por aqui.